Fique ligado no futebol. O Corinthians encaminhou a contratação do volante Charles do Midioland da Dinamarca. Timão pagará 1,3 milhões de euros de forma parcelada pelo jogador. Pelo menos quatro clubes da Série A já demonstraram interesse no atacante Aleph Manga. Jogador diz ter uma dívida com Curitiba e afirma que quer permanecer no clube. Atalanta contratou o zagueiro Ben Godfrey do Everton. Manchester United e Paris Saint-Germain voltaram a entrar em contato nas últimas horas por Manuel Garty. O Garty também entra em interesses de outros clubes. O Paris Saint-Germain está aberto a vendê-lo neste verão e espera que ele saia. Corinthians acertou a contratação de Christian Borja. Jogador é esperado em São Paulo para realizar exames médicos e assinar contrato em breve. Gabigol ainda sonha em disputar a Copa do Mundo e entende que esse próximo ciclo da sua carreira será fundamental. Saindo do Flamengo, o atacante quer ir para um clube que lhe deu oportunidades de disputar títulos e brigar por vaga na seleção brasileira. Corinthians terá que pagar 200 mil euros ao Flamengo pelo empréstimo do goleiro Hugo Souza até o final de 2024. Caso queira manter o jogador ao final do empréstimo, o ultimão terá que desembolsar 800 mil euros. Segue a novela. É apenas questão de tempo para o Flamengo oficializar a contratação de Marcos Antônio Dalazio. O atleta chegará na janela do meio do ano. Grêmio fez proposta de 2 milhões de libras ao West Ham pelo atacante jamaicano Michael Antônio, mas o clube inglês recusou. O lateral esquerdo Ian Mattsen, ex-Borussa Dortmund, é o novo reforço do Aston Villa. Gabigol pode jogar só mais uma rodada pelo Flamengo caso queira disputar o Brasileirão por outro clube. Vamos lá. Obrigado. Vamos lá. Obrigado.